Olha aí, pra quem pretende entrar no ramo, esse cara já me mandou essa localização três vezes. A empresa me botou em um lugar que não tem nada a ver, a companhia que contrata as cargas. Será que eles são tão burros ao ponto de não entender que a gente não adivinha? Olha onde eu tô, no meio do nada. E é bom entrar pra dentro que se vier uma vaca parida aí me atropelar aqui é problema, né? Mas porra, velho, eles trabalham ruim demais. Se esse país aqui continuar sendo mandado, tocado, por esses moleques que ficam de trás de um computador com óculos na ponta da venta. Com a calça da cor de merda, pra apresentar uma certa credibilidade. Olha a cor da van, velho, de tanto andar nas estradas de barra aqui, ó. Eu já rodei, eu tô com mais de uma hora perdido. Se esse país não mudar, não fazer como antigamente, botar homem, olha a cor. De verdade pra trabalhar, pessoas compromissadas. Esse país vai afundar. Por isso tem razão do povo dizer, ah, daqui a uns tempos a China vai ser a nova líder mundial. Não vai, porque a China é uma desgraça, é comunismo. Mas esse país aqui tá precisando mudar urgentemente a estratégia de trabalho, de comando, entendeu? Não tá mais como antigamente, que os homens comandavam. Hoje é só moleque que acha que porque estudou, fez um cursinho, tá de trás de um computador, acha que sabe das coisas. E não sabe. A experiência vale mais do que qualquer estudo. A vontade de fazer direito, sabe? Ah, isso aí, até que enfim, achei depois de duas horas perdido. Perdi várias cargas, porque tem limite de prazo. Pra pegar por causa da incompetência desses caras que trabalham. Que não mandam o endereço correto, sabe? E a incompetência do outro aqui também, que cheguei. Em vez de falar, eu tô aqui, eu falei pra ele, pelo amor, depois de três tentativas de endereço perdido. Puta que pariu, me manda o endereço. Via Google, caralho. Ele não tem a manha que nós temos, não tem a inteligência que nós temos, isso é verdade. Aí foi que ele me mandou a localização em tempo real, eu vim bater aqui, entreguei a merda da carga dele. E isso irrita, sabe por quê? Perdi uma carga, duas, né? Uma pra o raio. Outra pra Nova York, mais cedo. E aliás, três com a outra que eu perdi agora pro Texas, né? Que eu tava com a van carregada. Pedi pro cara segurar. What the hell, man? What the hell, man? What the hell, man? Shit, man! Ah, detalhe, nas fazendas também, a gente vai nas fazendas. Aqui, pra você entrar, você tem que ter permissão. Não é só chegar, tá vendo a fazenda aí, ó? Não chegue lá e entre, que você vai levar um tiro, tá? Tá bom? Eu já fiz isso, eu fui na fazenda pensando que ia pegar, arrumar serviço pro conhecido. O cara sequer deixou passar no portão, tinha que fazer apoimento. E eu perguntei, ô, pra conseguir trabalho aí de catamílio, vai, catamílio. O que precisa? Ah, tem que ter social, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Faz o agendamento, faz o apoimento pra poder vir fazer uma entrevista. Apoimento pra ser pinhão de fazenda. Vá se lascar, rapaz. Entendeu? Vá se lascar, entendeu? Com isso. Você sabe? O cara que sabe trabalhar que nem nós faz de tudo. Tudo aqui, ó. 90% dos empregos, até pinhão de obra. Tá pedindo o social ciclo. Ah, mas você tem que ter o social. Caralho, velho. Às vezes eles conseguem pegar se você tiver o Aitinambi. Mas se você tiver o Aitinambi, e dá pra fazer, em vez de você ir trabalhar numa fazenda, ganhando aí 17 dólares por hora pra receber só 14, por que não você pegar e abrir suas contas e ir trabalhar pra você? Compre seu carrinho, vai trabalhar pra você. Por isso que tem que vir pra cá. Se vier, eu não chamo ninguém. Se vier, vim com dinheiro pra comprar seu carro. Aí você dorme no carro e trabalha nele. Você vai ter cunhão pra isso? Se você vier com filho pequeno e mulher aí, não dá pra fazer isso. Entenderam? Não tô desanimando ninguém não, velho. Tô passando a real do que tá acontecendo aqui. E não caia no papo dos youtubers, vou tornar a falar de novo. De que tá molezinha, mamão com açúcar pra arrumar trabalho. Ah, trabalho ali tem com os bambos. Não tem. É mentira. Tá bom? Você topar aí um ou outro brasileiro que tá lá dentro da firma e te puxa pra trabalhar, beleza. Mas ele vai querer a porcentagem dele. Ele não faz nada de graça aqui pra ninguém não, tá? Sabe? É muita sacanagem, velho. Ó, eu tô sendo realista. Tá bom? Se você chegar aqui e amanhã depois me culpar, eu vou mandar vocês se lascar. Porque eu não tô chamando ninguém pra cá, não. Eu tô passando a vida real como ela é. Só um lembrete aqui. Não caia nesse papo. Tem uns... Uns... Uns youtubers que são... Formados lá no Brasil. Eles vêm pra cá e têm a mão mais fina do que a mão de uma mulher. Eles jamais vão pra uma obra. Como eu tava ontem. Eu peguei essa carga lá em Norte Caroline. Sexta-feira. E a gente não pode entregar no sábado aqui que esses preguiçosos não trabalham no sábado. Perdi o final de semana. Fiquei em casa. Cheguei duas da manhã na sexta por sábado. Duas e meia. Em casa. Mas sem o dia. Dormi até umas oito. Tava morto mesmo. Aí. Não consegui trabalho no sábado. Aí no domingo meu filho conseguiu. Falei, pai, vamos pra obra. Vamos pra demolição. Vamos. Passei o domingo, mas ele ontem até oito da noite quase lá. Trabalhando. E aí peguei. E... Cheguei em casa já tarde, mas ele. Com esse negócio do furacão sem gasolina nos postos. Atrapalou um pouco. Beleza. Chegamos tarde. Fui descansar um pouco. Dormi. Levantei quatro da manhã. E tô aqui, ó. Entendeu? De pé. Nunca se deve se encolher, tá? E não perca a oportunidade. Se tá surgindo um caminhão de cimento pra descarregar e você tá sem fazer nada. Vá lá, descarrega. Mas essa turminha que tá aqui. Que vende assessorios e youtubers. Eles ficam falando que aqui tá fácil de trabalho. Tá contratando aqui. Olha, tá contratando. Eles veem a praquinha lá contratando. Mas ele não fala. Olha, gente. Tá contratando quem tem social sicure. Vocês entendem? Podia ser homem o suficiente. Ou mulher. Pra dizer, olha. Tá contratando. Realmente. Mas você tem que ter documento. Pra ganhar 13 dólares por hora. 14, 12. Aí desconta 20%. Só dá 10 dólares por hora. O cara não explica isso, pô. Anunciando aqui a inundação de novo. Teve o furacão Helena na semana passada. Agora vai ter o João. Só pode assim, entendeu? Mas que se lasque. A gente vai pra cima, sabe? Com ou sem furacão a gente trabalha, né? E eu vou te falar, viu? Eu sou um cara que se tiver de morrer. Eu morro tentando, sabe? Ah, que se for do resto do mundo. Não foi eu que fiz o mundo. Então vamos viver nele do jeito que der. E vamos pra frente. É pra frente que a mala bate. Saindo aqui dessa entrega encracada, sabe? Perdi tempo. Gastei gasolina. Me estressei. Perdi entrega. Tem umas que é o bicho, hein, velho? Entendeu? Era duas da mesma firma. Eu fiz a primeira cedo. Foi moleza. Endereço certinho, moleza. Cheguei lá, o caba tirou. Tiraram rapidinho as caixas. Nem precisou de empilhadeira. Agora esse outro aqui foi por B.O. B.O. grande. Mas eu faço, tá? Se tem uma coisa comigo é... Corra, faça, tente. Tente outra vez. Até conseguir, ó. Naquela empresa ali. Eu já trabalhei pra empresa prestar serviço pra ele lá na obra. Não é fácil trabalhar aqui, viu, gente? Vocês estão achando que a gente tá falando assim, mas você não vir, né? Vem, pô. Se você tem coragem, tem informação, cobra. Cai dentro, entendeu? Eu, pra mim, tanto faz. Eu não vendo assessoria mesmo. Mas eu vou avisando. Não é fácil. Porque você chega aqui com uma falta muito grande. Documento. Não é nem tanto inglês. Documento. Inglês é bom. Ajuda. Mas a falta de documento aqui faz você cair lá embaixo. Por isso que muita gente vem e só passa dois meses, três voltas. Mas insista. Corra atrás. Se você quer. Bom, como eu tenho dito. Cavalo selado não se olha os dentes. Muita gente fala. Ah, não, Bruno. Mas... Você fala assim, você tá... Desanimando os sonhos das pessoas. Que nem eu tô falando nesse vídeo. A real, tá? Não, velho. Tô acordando você, entendeu? Pra não sonhar tanto. De olho fechado. Sonho de olho aberto como diz a minha amiga Evelyn Silva. Um abraço, guerreira. Vocês aí que pretendem sair do Brasil. E com toda a razão que o Brasil não presta. Isso é um fato inegável. Só se o cara for muito rico. Ou muito mole. Ou muito pobre que não sai do Brasil. Tem três tipos de gente que sai do Brasil. O rico. Aquele da bunda gorda que vem pra cá. Compre um visto. Que tem o jeito de comprar visto, sim. Se você tiver dinheiro. Compre uma empresa. Aquela pose toda. E ganha um visto. Se você tiver empresa com dez funcionários. Você ganha um visto. Enfim. Tem outros meios também. Esses vêm pra cá. Chegam aqui. Montam negócio. Tem dinheiro. Quem tem dinheiro. Abre todas as portas. Dinheiro não traz felicidade. Quem traz é o Amazon. Dinheiro só compra, tá? Isso é um fato inegável. Mas tem o outro que vem, coitado. Arrastando uma cachorra. Que só quer trabalhar. E é um erro. Chegar aqui sem dinheiro. Fudido. Ferrado. Mal pago. Como eu cheguei. Eu cheguei ferrado. Por isso que eu tenho apanhado tanto. Mas se você chega com a condiçãozinha. Que não tá tão ferrado. E dá pra trabalhar por conta. Corra. Vai trabalhar por conta. O cara me pergunta. Como trabalhar por conta, macho? Se o cara chega aí sem conhecer ninguém. Realmente. Se você não tiver informação. Você tá rodado, hein, véi. O ideal é ter informação. Chegar aqui. Já correr atrás de abrir o EIN. Que é uma empresa. Tá pequenininha. Seja de que for. Você ter no EIN serve. Pode ser de pintura. Que você pode usar ele pra vender. Comprar e revender. Pode ser de limpeza. Você também pode usar o EIN. Pra abrir contas no Amazon. No Nordeste. No GrabHub. Você abre as contas. Eu vou falar a língua do povo. Sem demagogia. Se eu soubesse disso. Eu tinha feito isso no começo. E aí você aluga as contas. E trabalha em uma. Só em uma tá bom. Tanto faz ser Instacard. GrabHub. Ou Nordeste. Ou delivery no Amazon. Que tá bem difícil de conseguir. Vai pro meu. Eu tô tentando. Nem que seja lá no deserto. Você não tá conseguindo. Zip Code. Pra abrir as contas. No Amazon Flex. Tá bom. E quem tem conta no Amazon Flex. Não quer vender. Até porque se vender. Não dá. E alugar. Não dá pra fazer. Porque quem tem que pegar. É o titular da conta. Lá no Amazon na hora. Não tem como eles fazerem esquemas. Eles faziam. Entendeu. Tô falando isso gente. Porque eu tô aqui. Eu tô vivendo isso aqui. Se você tiver dinheiro. Pra comprar uma bichona dessa daí. Essa picape que acabei de passar por ela. E o trailer e tudo. E botar no carro. Bom. É ótimo. Dá pra ganhar dinheiro. Mas dá pra ganhar dinheiro. Conta bem. Olha lá. O que que eu falei lá. Agora há pouco. Olha lá a plaquinha lá. Precisando de mecânica. Tá vendo. Dá pra ver. Não dá pra me dar o zoom. Que eu tô com a mão esquerda ocupada. Tem que ter social ciclo. E falar inglês. A maioria. Eu já tentei. Entendeu. Pra você trabalhar. O carro bota lá. Tá precisando de gente no McDonald's. Não pega porra. Você tem que ter social ciclo. Olha o carro perfeito pra carraula. É isso aí ó. Essa Dodge Ram. É a melhor que tem. Da Disney. É bonita né velho. Nossa. Então mais um carro ali. Pra você trabalhar. Você tem que ter. A drive light daqui. Você tira em 19 estados. Eu achei que fosse só 16. Agora é 19. Faz uma pesquisa no Google. Não me manda pesquisar. Que eu não pesquiso. Você pode tirar a carteira. E comprar uma picape dessa daí. E trabalhar. Alugar não compensa. Porque o aluguel de um trailer. Por semana. É mil dólares. Da picape é quatro mil. Você vai. Cinco mil só de aluguel. Aí vai ter o imposto. A gasolina. A comida. E balalá. E balalá. Não compensa. O contador. Pra fazer seus papéis. A contagem. Contabilidade. Não compensa. Só se você comprar. Se você comprar um caminhonete dessa daí. Com cinco mil dólares de entrada. Em qualquer loja que você for. Principalmente de americano. Que gosta de dinheiro. Gosta de negociar. Aí você procura os despachantes. Certo. Vai trabalhar. O ideal é trabalhar um mês pros outros. Passar um mês sofrendo na mão dos outros. Ou dois. Pra depois você ir trabalhar pra você. Pra você aprender. Tá. O serviço. Ah. Eu quero trabalhar como tu. Na Cargovan. Beleza. Cai dentro. Mas você tem que ter uns vinte mil pra começar. A picape também. É cinco mil de entrada. O trailer é mais sete, oito mil. Você compra um trailer bom. Se você não quiser. Você aluga mil por semana. Tem que dar dois mil de depósito. Às vezes três. Então se você não tiver dinheiro. Não comece. Trabalha pros outros primeiro. Na van do mesmo jeito. Se você não tiver uns vinte mil. Pra começar. Comendo baixo. Passando baixo. Você não consegue se manter de pé. E se não tiver o despachante certo. Você não consegue se manter de pé. Detalhe. Pra botar a van no seguro. Liabilite. Você tem que dar quatro mil e oitocentos dólares. Pra primeira pancada. Que é pra você botar no seguro liabilite. Não bote no seguro. Normal. Que você não consegue cagar. Tá bom. Você fala na real. Velho. Você vier pra cá. E me culpar. Que nem tem gente aí me culpando. Que quebrou a cara. Eu não chamo ninguém pra cá. Nem pra lugar nenhum. Tá bom. Se quiser ficar bem. Se não quiser vir bem também. Eu não vendo assessoria mesmo. A pessoa que eu indico pra vender passagem. É o Vinicius. Não quero nada dele não. Quer comprar passagem. Fala com o Vinicius Brent. Da Trevor Brent. Ou quer intercâmbio pro mundo. Fala com a professora Cris Nery. Não quero nada dela também não. Se vocês quiserem. Às vezes ela manda presente lá pra minha mulher. E tudo mais. Mas eu não quero nada. Eu não gosto de nada de graça. É por isso que eu não tenho nada. Não faço assessoria. Eu dou os contatos de trabalho pras pessoas quando chega de graça. Se eu tiver saco eu vou lá. Se eu tiver tempo. Na hora que eu tô cagando eu vou lá no vaso. Rapidinho. Manda responde todo mundo. Manda os contatos. E a pessoa vai lá e se vira. Não fica me pedindo. Pra te levar num lugar tal. Num lugar caralho. Eu não vou velho. Não abro conta pra ninguém. Eu não vou. Eu fiz pra alguns amigos. Porque era amigo. Mas eu não vou. Não tem tempo. Tá bom? E é isso que eu tenho pra dizer. Não desista do que quer. Mas não venha sonhando de olho fechado não. Tá? Chega aqui. Economiza o seu dinheiro. Não fique comprando iPhone. Porque essa porcaria é barata. Que é o pior telefone da terra. Eu comprei essa merda do cara dessa van. Caro. Tivemos que dar um zero pra ele. Mil e quinhentos dólares naquela merda. Por quê? Porque se não for com o tal do iPhone. Não se trabalha nos aplicativos aqui da América. Noventa por cento dos aplicativos tem que ser iPhone. Porque eles são muito patriota. Entendeu? Então. Você vem preparado de bolso. E de muita coragem. E muito. Muita determinação pra receber. Muita enrolação. Muita fracatura. Brasileiro te enrolando aqui o tempo todo. Tá bom? Procure sempre se informar com pessoas. Que não te vende nada. Porque se ele vender. Ele vai querer te trazer pra cá. E ele vai querer que você se foda quando você chegar. Depois que ele tomar todo o seu dinheiro. Esses filhos de puta do caralho brasileiros estão aqui. Beleza? Tá dado o recado? Então. Até a próxima do Camelô na América. Fique com Deus. Olha. Se eu tivesse... Eu vou dar um recado antes de eu terminar. Se eu tivesse aí no Brasil. Com o mesmo visto que você consegue pra vir pra cá. Você consegue ir pro Canadá. Vai pro Canadá. Que nem eu tô falando agora com o Carlos da Fundação. Que ele é pastor. Ele tava querendo vir pra cá. Não vai não. Vai pro Canadá. O Alibar tá no Canadá. Um abraço, Alibar. Ele me ouviu há quatro anos. Tá lá trabalhando muito bem. O Elito. Tá lá em Toronto. Pronto, ouviu. Minha indicação tá lá muito bem trabalhando. A Micaela tava em Londres. Mas o Isocroto. O marido dela. O nome dele é esse mesmo, viu gente. É bem diferente. Eles me ouviram. Foram pro Canadá. Tão trabalhando. Comprar seu carrinho. Sabe. Já conseguiram o social. Que consegue. Aqui você vai conseguir. Vai. Mas é bem difícil. Só se você casar com alguém. Só se você fizer uma mal. O cara vai com o Tai aí. Ou se você vir pelo Caicai. E pedir asilo. Que tão negando todos os asilos. Todos os pedidos. Se você for assim. Beleza. Se não. Você não consegue. Não tô desanimando vocês, pessoal. Eu tô sendo realista. Tá bom? Tá dado o recado? Então. Se eu tivesse aí no Brasil. Com condições de tirar o visto. Eu iria pro Canadá. Chegue lá. Entre na União. No mesmo dia que chega. Vai gastar aqui. 928 dólar. Entre na União. Da União. Você consegue. Dois cursos de máquina. Por conta da União. Eles vão te dar um. Um CPF. Pra você trabalhar. Provisório. Que já é grande coisa. Daí você consegue. Sem um visto de trabalho. Você tá no Canadá. Você vai gastar. Gasta. Pare de ser miserável. Ou você tira uma carta de motorista. E vai gastar o mesmo tanto. 8 mil dólar. Que é o que você ia gastar com o visto. E vai trabalhar no caminhão. E a empresa canadense. Te dá o visto de trabalho. Por 10 anos. Se você tiver. A habilitação CDL. Acorda, pessoal. Tá bom? Tá dado o recado? Todo mundo. Obrigado.